O número regimental declara aberta a 19ª reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura do dado na reunião anterior e considera aprovada solicitando sua subscrição. Finalidade da reunião destina-se a apreciar a matéria constante da pauta e receber discutir e votar por suções da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de ouvir o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, convocado, e o diretor executivo da concessão AB Nascentes das Gerais, convidado, sobre a execução orçamentária e financeira dos contratos da parceria público-privada da MG 150. A presidência informa que o convocado apresentou o justificativo para o não comparecimento, razão pela qual a presente reunião será reagendada. agora nós vamos ler aqui o documento que ele encaminhou, o ofício, lá da CINFRA, do gabinete, número 249, barra 2002, senhor deputado Agostinho Patrus, presidente da LMG. assunto audiência pública, senhor deputado, cumprimentando cordialmente, acusamos o recebimento do ofício 992, barra 2022, referente à reunião que se realizará no dia 24 de maio, terça-feira, as 14h30 minutos, que tem por finalidade obter esclarecimentos sobre a execução orçamentária e financeira dos contratos da parceria público-privada da MG 050. Informo que, em virtude de viagem internacional, conforme ato do governador, publicado no jornal Minas Gerais, não poderei comparecer à referida reunião. Colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se mostrarem necessários, apresentamos nossos votos de estima e consideração atenciosamente, Fernando Scharlek, Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Esse é o documento, já justificando a segunda vez que é convocado, agora, cumprida... Senhor presidente, por gentileza, eu havia negado que tinha interesse de falar, mas gostaria apenas de discutir aqui um pouco essa ausência pela segunda vez do secretário. Nós temos toda a sensibilidade de verificar a condição de saúde do secretário que passa por um tratamento sensível, um tratamento delicado, luta contra um câncer, e, de igual modo, nós tivemos muita paciência e muito entendimento de que era necessário ele ter um tempo. Fizemos um convite inicial, pedi a ele a agenda, não fui atendido, e depois não nos restou outra alternativa, a não ser a convocação, que é o instrumento legal dessa casa para que o secretário de Infraestrutura e Mobilidade pudesse apresentar aqui os resultados do seu trabalho referente à concessão da MG 050. A primeira concessão de rodovia estadual de Minas Gerais. É uma PPP. E, curiosamente, diante dessa segunda convocação dele, ele justifica que está fora, e, de acordo com o ato do governo do Estado, no uso de suas atribuições, autoriza Fernando Charlaque Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, afastar-se de suas atribuições no período de 20 de maio de 2022 a 27 de maio de 2022, para participar da missão institucional para apresentação da carteira de concessões rodoviárias de Minas Gerais, em Milão e Treviso, na Itália, com ônus para o Estado, observadas as diretrizes do Comitê de Orçamento e Finanças. Fato é que ele foi atrás de novos parceiros para novas concessões. Mas, curiosamente, o tema da sessão de hoje seria tratar da primeira concessão rodoviária de Minas Gerais, que é a MG 050, que se mostra completamente ineficaz, ineficiente, problemática, trazendo graves prejuízos para todos os usuários, motoristas, cidades abrangidas pela MG 050, que liga a nossa região central do Estado até o sudoeste de Minas, passando por cidades importantes como Mateus Leme, Itaúna, Divinópolis, Formiga, Pimenta, Córrego Fundo, Passos, enfim, São Sebastião do Paraíso. E como ele vai mostrar o interesse do Estado em ter novos parceiros, sendo que a única, a primeira, é problemática e não há boa vontade do governo do Estado em poder solucionar os problemas. As obras estão paralisadas há mais de três anos, a grande maioria delas atrasadas. Nós estamos falando de 53 obras no edital que estão atrasadas, algumas nem iniciadas. Então, é uma completa falência do contrato de concessão da PPP da MG 050, e o Estado se cala. A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade se cala. Tem uma má vontade de vir até aqui, à casa do povo mineiro, trazer esclarecimentos sobre aquilo que deveria apresentar como solução. Então, de igual modo, nós não desistiremos. Eu estou sugerindo que a comissão, se o senhor estiver de acordo, apresente a ele uma data possível, ainda que convocado ele esteja, para que ele apresente, dentro dos próximos 15 dias, uma data que lhe atenda. Porque nós estamos aqui prontos para atender a população mineira. E ficamos à mercê de secretário que vai para a Itália, com ônus para o Estado, com as despesas pagas para o Estado, tentar achar soluções mirabolantes diante de não apresentar soluções caseiras, soluções simples, de boa vontade, que deveria. Muito obrigado, senhor presidente. Eu faço minhas palavras do nosso querido Cássio, que é da região, conhece os problemas da região, e que, lamentavelmente, pela segunda vez, nós entendemos que ele tinha uma patologia, ou tem a patologia referida, mas isso já está se verificando um vício de justificativa. E vamos, sim, encaminhar o ofício com opções, e que ele faça a opção mais interessante para ele atender essa convocação. Já não é mais convite. Então, a convocação já passa a ser um dever, é o que chama de deontologia, o estudo do dever. Parece que ele não entendeu ainda esse problema do dever da interação do poder executivo com o poder legislativo. Nós estamos procurando soluções e ficar a par e promover, vamos dizer assim, a agilização daquilo que é carência no Estado como um todo. E aí, no caso dessas estradas que estão sempre atrasadas nas suas construções, nas suas recuperações. Então, isso a gente lamenta, mas vamos encaminhar o ofício e calar muitas vezes, nós não podemos calar para resistir. Então, nós estamos resistindo sem calar. E, ao mesmo tempo, já declarar que a presidência informa que o convocado apresentou justificativa, como foi lido, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência desconvoca a reunião de hoje, agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata, e encerra os nossos trabalhos. Pois é. Obrigado. Obrigado. Obrigado.